Rap nacional, rap nacional, rap nacional, rap nacional Rap nacional, rap, rap nacional Um discurso de rap nacional leve ele com você O lado de você cor, tem que ser pelo amor Outro dinheiro não representa a cor e não é Ficou empurrando na barriga E aí, só! Aham! Ei! Rebrão, Sayane, cê vai me ouvir falando Só ter vontade não passa até quando Ele se mexendo, querendo os barracos, querendo vencê-la Doeste, cachorro sentado em minha quebra Vou somando com vários parceiros Jardim universitário, vi lá, passo o partido Pinho, vejo peão de até Jardim paraíso, salve pro porro que não é esquecido Na Vila Real, o povo é o aviso E parece morena, que ali eu arrisco Poderia ficar no barracos, frente a TV Usando essa droga, mas não vou lá Com o meu rolo, porque não pega Que é da hora, só que não parece Só que não vai se passar Por que não encharam entre os dedos Bota, bota de suor no chão Transparência, dedicação Bota, bota de suor no chão Tem que vir de lá, irmão Bota, bota de suor no chão Transparência, dedicação Faça, faça, faça Faça, faça, faça Faça, faça, faça Por mais que amarelo tá boa, vai cair Pensante, dinheiro fácil, quer me recair Apencou na cara de me espera ninguém Dinheiro nacional Eu vim representar na família mesmo em rua Original Styler Não é assim Já está pincando a cama Não é assim Nós é o Brasil Primeira parte, tio Primeiro som Os camaradas Não tá juntos É a gente É a gente Periferia, periferia, periferia é assim Mas tá bom pra mim, periferia é assim Tem que saber chegar, pra poder sair Periferia é assim, o ver se arroir Mas tá bom pra mim, periferia é assim Sem telefone ninguém, fica cada um na sua E reconfixões, a ideologia certa pra seguir o hip-hop Organização e a vida são as fontes primárias pra se alcozar da glória Você tem que saber o que é, é sempre assim É sempre assim Isso aqui, fala a verdade, me relembra democrático, democrata na época Caraca, me relembra boiagem É muito bom viver isso aqui, underground, assim, o pico underground Certo? Vamos que vamos de jeito aí, então Nesta longa estrada da vida Nesta longa estrada da vida Eu tô um poder, eu tô aqui pra privar E não quero alaiar E lança, fica esperto, pois vou te desmascarar Certo? 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 Certo?